Tá afim de fazer uma fezinha e ganhar até R$100,00 de bônus utilizando o nosso cupom FBOTECO? KTO.com, acessa aqui embaixo o link na descrição. Teve a definição agora dos confrontos da Copa do Brasil, que até falei no início. O que você... Como que você analisa esses confrontos? Quais são os mais equilibrados? É o clássico mesmo que te chama mais atenção ou não? Como você viu o sorteio? Eu acho os quatro confrontos equilibrados, cara. Os quatro? O Corinthians-América é um confronto equilibrado, porque parte-se do princípio de que o Corinthians pegou o adversário mais tranquilo, mas o Corinthians não passa tranquilidade pra ninguém, né? O Corinthians que ganhou do Atlético Mineiro, aquele jogo até agora se mostrou um ponto fora da curva, né? O Corinthians não tem mostrado traços de que aquele jogo vai ser repetido muitas vezes. Talvez seja, mas até agora isso não apareceu. Tanto que perdeu do próprio América. Exatamente, exatamente. Ah, mas poupou os jogadores. Ok, mas não deu um chute no gol. Foi dar o pênalti com o Fábio Santos, perdeu com 30 e com 40 de segundo tempo, né? Então, Corinthians-América hoje é um confronto equilibrado, hoje. Palmeiras-São Paulo há um favorito. Eu acho que o Corinthians é a América mais equilibrado do que Palmeiras-São Paulo, por exemplo, hoje. Palmeiras-São Paulo há um favorito. Achei que pro São Paulo não foi ruim o sorteio de mando. Acho que para o São Paulo era melhor começar em casa do que terminar em casa. Tentar fazer o resultado. Tentar fazer o resultado. Acho que pro time que ele é inferior tecnicamente, é melhor jogar primeiro em casa. Porque aí você vai... Porque aí você... Porque a gente parte do princípio que a sua melhor chance é o do seu jogo em casa. E eu acho que para o time que tem menos capacidade, é melhor fazer o seu jogo em casa sem ter a pressão de que, olha, eu preciso fazer dois, eu preciso fazer três. Reverter nada. Vai zerado da cabeça, sabe? Foca no que você puder fazer dentro de casa. Então acho que para o São Paulo é bom. E aí, se conseguir fazer o resultado, tenta fazer o que conseguiu na Copa do Brasil do ano passado. O que não conseguiu no Campeonato Paulista do ano passado, por exemplo. Quando fez um jogaço absurdo em casa e tomou quatro fora e perdeu o título. Mas acho que o Palmeiras é favorito pro confronto. Grêmio e Bahia. O Grêmio é melhor, mas o Grêmio é um time ainda pouco confiável. É um time que joga muito sem a bola. O Bahia é um time muito inconstante também. Eu acho que tenho dúvidas sobre esse confronto. Esse eu já acho bem desequilibrado. Eu quero ver como o Grêmio vai se comportar. Se o Grêmio vai se impor. Porque o Grêmio tem conseguido jogar mais fechado do que se impondo. É que o Bahia está em jogado mal. Muito mal, muito mal. Uma decepção. E Flamengo e Atlético-Paranense é um confronto chato também. Esse é um confronto chato. Embora o Atlético-Paranense, em termos de rendimento, não faça um bom ano. O Paulo Turra é um cara super questionado. Mas o time está em todas as frentes. E o Flamengo dá pinta de que está no momento de crescimento. Mas não sei se dá para confiar plenamente nesse sentido. E o Atlético é um time muito acostumado à competição eliminatória. O Atlético-Paranense... Quem define em casa esse jogo? O Atlético. O Flamengo não ganha lá. Tem dificuldade de jogar lá. E assim, o Atlético-Paranense conseguiu algo... Ele furou a bolha dos grandes. É uma coisa rara no futebol brasileiro. Ele furou a bolha dos grandes e ele se meteu lá. E basicamente pelo desempenho das competições de mata-mata. Então ele vai encrespar. Acho que você confronta os todos.